Bom dia, bom dia a todos. Meu nome é Luiz Vitor. Eu gostaria de agradecer as pessoas que trabalharam para organizar esse evento. A Mauá por permitir que novas ideias entrem em um meio acadêmico, que tem ideias mais maduras. E ao Lucas por estar comigo nessa jornada que já está durando, vai fazer dois anos e um pouquinho aí. O que a gente faz, na verdade, o nosso trabalho nasceu de um trabalho de graduação aqui da Mauá. E a gente tem um foco em tentar entender melhor o perfil e comportamento de consumidores em loja física. Mas para entender esse conceito, o que a gente precisa fazer, eu gostaria de convidar vocês a fazer uma breve viagem. E essa viagem é o seguinte. A gente tem uma estrada, a gente tem umas montanhas, e a gente tem um objetivo, a gente está no comecinho dessa estrada, e a gente tem um objetivo de estar no comecinho da estrada e de chegar no final dessa estrada. Só que a gente não tem referência nenhuma. A gente pode parar para se perguntar como eu vou chegar no meu destino. Eu posso ir a pé, eu posso ir de carro, eu posso ir de bicicleta, eu posso ir de qualquer maneira para esse ponto. Mas a gente pode evoluir esse cenário um pouco e pensar que a gente está dentro de um carro. E que esse carro não tem, no painel desse carro, não tem instrumento nenhum. Então a gente sabe que sentado nesse carro, talvez a gente chegue no destino, mas a gente não sabe quanto tempo a gente vai levar, a gente não sabe se o carro tem autonomia suficiente para chegar a esse destino, e a gente não sabe se o carro está operando de uma maneira adequada para a gente conseguir chegar lá. A partir do momento que a gente introduz os instrumentos no carro, a gente cria todos esses referenciais. E na situação anterior, se você estiver dirigindo esse carro, você age como um controle, como um agente controlador do carro, onde você acelera, você freia, mas você não tem a percepção exata de, por exemplo, a que velocidade você está. E quando você coloca esses instrumentos que te dão essa percepção, a sua maneira de dirigir o carro muda. Agora você pode, com a restrição, por exemplo, de 80 km, você sabe que se você andar mais de 80 km, talvez você tenha a possibilidade de tomar uma multa. Você consegue descobrir quanto tempo você vai demorar para chegar no seu destino. E exatamente esse é um conceito que é extremamente válido para quem está tentando empreender. E é um desafio que existe na operação de lojas físicas do varejo, mas que muito pouco tem sido feito ainda. Um exemplo prático no varejo, e essa história eu fiquei sabendo há pouco tempo, ela se deu com um varejista argentino, na década de 80, e ele usou uma técnica à la Sherlock Holmes. E muito genial, porém muito simples. Ele tinha uma loja de sapatos na Argentina, e ele observou que as pessoas que se interessavam por um produto, elas tinham a tendência natural de tentar tocar a vitrine, meio que tentando pegar esse produto. E ao tocar o vidro da vitrine, essas pessoas deixavam uma impressão digital nessa vitrine. E o que esse cara fazia era, todo dia, quando a loja dele fechava, ele ia até essa vitrine e observava quais eram as regiões que tinham maior ou menor concentração de impressões digitais. No dia seguinte, o preço desses produtos, que tinham, por exemplo, maior intenção de compra, era ajustado. E diz a história que esse cara estourou na Argentina na década de 80, e conseguiu gerar diferenciais muito significativos em relação às outras lojas de sapatos. Uma coisa muito simples. No finalzinho de 2002, quando nós concluímos nosso trabalho de graduação aqui na Mauá, nós aplicamos, embarcamos uma tecnologia que permite fazer análise facial. A partir da movimentação muscular da face, a gente conseguiu extrair algumas informações que são úteis ao varejo, por exemplo. Então, a primeira aplicação que nós propusemos, foi aplicar essa tecnologia e transformar uma gôndola de supermercado em algo mais inteligente, em algo que entende a interação com o consumidor e o seu perfil. Vocês têm um exemplo ali do lado direito. A segunda proposta que nós fizemos, foi embarcar essa tecnologia dentro de um manequim. No olho esquerdo do manequim aqui, direito de vocês, a gente embarcou uma pequena câmera, onde a gente consegue transformar a vitrine, que, em geral, é a porta de entrada de uma loja, e a gente dá a percepção da vitrine de quem a assiste. Isso muda completamente a maneira de você dispor produtos dentro de uma vitrine e você entender o porquê o seu consumidor está entrando ou não dentro da loja. Mas tem uma coisa bem curiosa. Quem aqui já foi em uma sala de cinema? Acho que todo mundo, né? Todo mundo já foi. Vocês estão meio que em uma sala de cinema agora. E quando a gente desenvolveu aquela tecnologia de análise facial, teve um momento que a gente fez o seguinte questionamento, né? Dentro de uma sala de cinema, qual é o elemento que existe lá dentro da sala de cinema? A audiência, o carpete, a tela, o projetor, que conhece tanto quanto a audiência o que está se passando lá. E a gente chegou à conclusão muito simples de que a tela, ela assiste a audiência assim como a audiência assiste a ela. Então, o que a gente fez basicamente foi inverter a lógica do cinema. Por que só a audiência precisa assistir o cinema? E nós fizemos a tela enxergar o cinema. E seria essa a visão da tela enxergando a audiência. Porém, aplicando um pouco de tecnologia, a gente chegou num negócio assim. Aqui está pequenininho, mas para que vocês entendam, o vermelho são as pessoas identificadas como mulheres, e o azul como homens. E do lado a gente consegue capturar vários parâmetros, como o sexo, como a idade, e como quatro reações de humor que as pessoas fazem durante o filme. A gente consegue identificar se a pessoa está feliz, triste, brava ou surpresa. Essa nova dimensão de informações dentro do cinema tem o potencial de mudar a maneira como os filmes são feitos. Porque a partir de agora você consegue medir, sem perguntar à audiência, sem fazer nenhuma pergunta invasiva, e medir a reação delas a cada uma das cenas do filme. Um outro exemplo que nós construímos, e esse tem tido um sucesso fora do Brasil também, nasceu de uma observação que nós fizemos dentro de uma loja do varejo físico também. A maior parte das lojas hoje já investiram em uma série de tecnologias que permitem aumentar a segurança da loja. E uma delas é o sistema de câmeras. Então, a partir desse sistema de câmeras que já existe dentro das lojas, nós capturamos as imagens que essas câmeras fornecem, e bolamos uma maneira visual de entender como o consumidor interage com os produtos e com o ambiente da loja. Se vocês observarem nessa imagem, ali na gôndola, a gente tem uma região que está mais vermelha e uma região mais azul. As regiões mais vermelhas são as regiões que receberam maior interação dos consumidores. Essa nova dimensão de informação dentro de uma loja, ela permite que você compare a interação dos consumidores, relacione isso com a intenção de compra, e que você mude a maneira de dispor os produtos dentro da loja. Uma nova dimensão também de informação é você passar a entender como é que o fluxo de consumidores se porta dentro da loja. Então, nesse caso aqui, a gente consegue perceber que nesse corredor, os consumidores estão andando em um único sentido. Não houve nenhum consumidor andando no sentido contrário. Uma nova dimensão também é a gente conseguir entender quantos consumidores passam, vêm ou vão em cada um dos corredores. Esses foram dois exemplos de inovações que nós começamos aqui a partir de um trabalho de graduação, nós já fizemos outras. Obtivemos sucesso no mercado. Estamos obtendo sucesso no mercado. Mas voltando um pouquinho à história da viagem que a gente fez no começo. Empreender, inovar. Inovação é um processo que começa, nunca tem fim, e não é um processo de uma... Não existe uma pessoa que é dona da inovação. É um processo que vai passando de pessoas a pessoa, até que a gente consegue construir um negócio desse que acaba se concentrando em uma empresa. Fazendo uma associação com o empreendedorismo, aquela viagem inicial, empreendedorismo não é dirigir um carro que está pronto. É se olhar diante de uma estrada e não saber se aquela estrada realmente é a que você tem que seguir. Não saber qual é o carro que você precisa construir, ou qual o meio de transporte que você vai usar. É você construir no caminho, durante. Acho que foi essa a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.